Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando o DC Notícias, veja agora os destaques dessa edição. Acidentes que envolvem pedestres, o DC recebe professores dos Estados Unidos. Preparação para o vestibular, o DC Notícias já está no ar. Música Dados publicados pela Diretoria de Trânsito informou que os pedestres são as maiores vítimas de trânsito. A repórter Malu Norma buscou informações de como prevenir esses acidentes. Veja na reportagem. Segurança, ação ou qualidade de se estar livre de perigos. E sobre este assunto, nossa equipe convidou o diretor de trânsito Robson Lima Souza para destacar o papel do pedestre em meio ao fluxo de veículos. O pedestre é a prioridade sim, inclusive por força de lei. O CTB prevê que os veículos de grande porte são responsáveis pelos menores, os veículos motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. Porque o veículo tem a massa estrutural do veículo em uma colisão, ele vai absorver o impacto, o cinto de segurança, o airbag e o condutor está seguro. O motociclista tem o capacete, tem o vestuário apropriado e o pedestre não, ele fica totalmente exposto ao risco no trânsito. Então, com certeza, toda ação do poder público tem que focar primeiramente no pedestre. De acordo com o Fostrans, entre o período de dezembro de 2015 a dezembro de 2016, o percentual de atropelamentos teve uma diminuição de 4,55%. Diante dos dados, o diretor explica. Bom, estamos aí com o trabalho de sinalização viária, que é muito importante, não pode se falar em segurança no trânsito sem se falar primeiramente em sinalização viária. O do pedestre, principalmente a questão da faixa de pedestre, e também, não focando só o Fostrans, mas a responsabilidade do município, a questão da iluminação pública. Que muitos atropelamentos acontecem no período noturno e justamente pela falta de iluminação. E além desse empenho do poder público, é muito importante conscientizar o condutor da sua responsabilidade na condução do veículo, dirigir sempre com o máximo de atenção, com a velocidade compatível com a via, e sempre cuidar muito com a questão do trânsito no seu envolto e, principalmente, do pedestre. Acerca das melhorias no trânsito, o investimento do município já sustenta essa nova etapa. Esse ano conseguimos um recurso do município, valor de R$ 400 mil, em fevereiro já conseguimos licitar de forma rápida e muito eficiente, conseguimos 51% de desconto nesse certame. Já está em execução esse serviço, só que como são muitas as vias que precisam ser sinalizadas, ainda vamos concluir esse trabalho e precisaremos de outra licitação para concluir essa sinalização. Priorizamos, nesse primeiro momento, as principais vias da cidade, que compreendem os corredores turísticos e região central, e também na frente das escolas. São mais de 50 escolas que já estamos providenciando essa sinalização. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,23 na compra e a R$ 3,35 na venda. O euro a R$ 3,45 na compra e a R$ 3,90 na venda. O peso argentino a R$ 0,18 na compra e R$ 0,22 na venda. Com o real você compra 1.750 guaranis e 1.600 guaranis equivalem a R$ 1. 15 minutinhos de exercícios. Esse é o tempo proposto pela terceira edição do desafio entre uma cidade de Peru e Foz do Iguaçu. E essa brincadeira pode ser uma boa desculpa para fazer exercícios todos os dias. Nesta quarta-feira, comemora-se o dia do desafio. Em Foz do Iguaçu, esse dia deve movimentar mais de 80 mil pessoas. No Paraná, mais de 300 municípios entraram na disputa com a expectativa de estimular aproximadamente 4 milhões de cidadãos. Com mais de 250 mil habitantes, a fronteira vai competir contra a cidade de Peruana de Brenan, que tem cerca de 780 mil habitantes. O objetivo do desafio é fazer com que as pessoas vivenciem os benefícios que o exercício físico traz e também fazer com que os mesmos, posteriormente, tragam isso para suas vidas. O desafio pode ser feito em grupo ou individual. Para participar, basta se inscrever no site oficial do Sesc até às 21 horas desta quarta. O exercício físico nos proporciona diversos benefícios. Alivia o estresse, fortalece os ossos, entre diversos outros. Porém, o índice de pessoas que praticam exercícios físicos vem diminuindo constantemente. Mais de 45% da população brasileira é sedentária. Aproveitem o dia do desafio e usem como um empurrãozinho para continuar a prática diariamente. A seguir, exposição de artigos científicos. Aproveitem o dia do desafio e usem como um empurrãozinho para ficar lá de volta. Aproveitem o dia do desafio. E assim ficou pronto. Aproveitem o dia do desafio. Aproveitem o dia do desafio. O que é isso?